Oração do Campo Terrestre ao Semeador Juvenil Uma mensagem de Emmanuel, por Chico Xavier Sou a terra fecunda que o Senhor te confiou a esperança Muitos guerreiam, disputando-me a posse, encharcando-me de sangue e pranto Quando não me transformam em ossoários perdidos nas trevas Enquanto muitos outros, ainda, adormecem, desprevenidos, sobre o meu seio Afirmando-se necessitados e desditosos, quando bastaria me revolvessem com atenção Para senhoriarem os tesouros que lhes reservo Sou o campo de trabalho em que Deus te situou o berço e o lar, o templo e a escola Guardo comigo as lágrimas dos lavradores que me buscaram antes de ti E amelharei teu suor em forma de bênçãos Não me relegues ao abandono, para que o tempo não escarneça de tua passagem Agora que o dia alvorece para as tuas mãos juvenis Lembra-te de que a glória solar começa ao amanhecer Dá-me, assim, teu coração para que eu te dê minha vida Não me firas de balde com a lâmina do verbo vazio e inoperante Confia-me as sementes do ideal superior, na tarefa digna que fomos chamados E atribuir-te-ei o devotamento com o ouro da experiência e com o valor da lição Compadece-te do trabalhador que treme na velhice Porque o inverno da carne, amanhã, te baterá igualmente à porta E ajuda aos companheiros humildes da retaguarda Sem ouvidar que o celeste semeador, mensageiro das verdades eternas Nasceu na manjedoura e avançou para a ressurreição, através da cruz Guia teu arado no bem dos semelhantes E milagres de amor colherais de meu suco Livra-me dos vermes da ociosidade E sustentar-te-ei na extinção das pragas da miséria e da ignorância Não me condenes à erva sufocante da vaidade e do orgulho E dar-te-ei às riquezas da vida simples Auxilia-me com boa vontade para que eu te sirva sem descanso Recorda que o esplendor do dia, no mundo, invariavelmente, cede lugar à sombra Mas se te consagras ao plantio da luz A noite surgirá para teus olhos, resplendente de estrelas Anunciando-te o excelso despertar Auxilia-me com boa vontade para que eu te sirva sem descanso A CIDADE NO BRASIL